Rui Oliveira garantiu que não voltava à TV enquanto o canal não tivesse uma organização diferente. Para além disso, assumiu ver o programa de Cristina Ferreira, na CIC, quase todos os dias, estando disponível para ir preparar uma receita ao bairro vizinho. Agora, depois das declarações polémicas do marido de Manuel Luiz Goxa, avançadas em primeira mão pela VIP, no passado sábado, 16 de março, chegou a altura do quarto canal reagir. Segundo avança o Correio da Manhã, Rui Oliveira foi posto fora do canal de que a luz de baixo fica e o garante é Helena Furjas, diretora de comunicação do quarto canal. Ele não está na TVI, e não estará mais na TVI, disse. Essas declarações são muito surpreendentes. Não estávamos nada à espera, confessou, mostrando-se indignada após as declarações polémicas de Rui Oliveira. Rui Oliveira arrasa a estrutura da TVI, tem falta de uma estrutura valente. Foi durante o segundo dia de Portugal Fégena, na alférmega do Porto, onde esteve acompanhado pelo marido, que Rui Oliveira deu estas declarações polémicas ao site da VIC. Depois dos elogios à SIG, Rui Oliveira também tem elogios para a TVI. Eu não posso elogiar a TVI. Os apresentadores são muito bons. Agora não se pode ter apresentadores muito bons e ter uma edição péssima e ter toda a estrutura por detrás de todo o programa. Os apresentadores só têm de apresentar aquilo que lhes é posto como temas, Mas, se a estrutura não está bem montada, logicamente os apresentadores por si só não conseguem a fiança. Neste momento, a TVI tem falta de uma estrutura valente, uma estrutura profissional, consistente, que vá desde o diretor de programas à edição. Muitos dos membros da produção já existiam. Se eles eram ganadores no tempo em que a Cristina lá estava é porque tudo estava bem. Estava preparado. Se agora não são, é porque alguma coisa foi ungida, ou pelo menos porque andavam a dormir nos lores enquanto estavam os dois apresentadores, os melhores da televisão, juntos. Se eles Cristina e Gocha dissessem um palavrão, tinham muita audiência, agora estão divididos e é diferente, disse. Obrigado.